A procura por voos internacionais cresceu quase 17% em agosto em comparação ao ano passado. É o 18º mês consecutivo de aumento. Já a quantidade de voos teve alta de 19% em agosto em relação ao mesmo mês de 2014. Os dois resultados são recordes para o período. Quase 665 mil passageiros foram transportados por empresas brasileiras no mercado internacional em agosto. Os dados foram divulgados hoje pela Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC.